A presidenta da Comissão Europeia é a principal candidata do Partido Popular Europeu às eleições europeias. Depois de ter anunciado que desejava levar a cabo um segundo mandato, Ursula von der Leyen reuniu-se quarta-feira com aquela que é a maior bancada no Parlamento Europeu. O partido de centro-direita deverá ser o mais votado segundo as sondagens e o líder da bancada, Manfred Weber, assinalou que a força política tem crescido ao nível dos governos dos Estados-membros da União Europeia. Mas mesmo que o Partido Popular Europeu continue a ser o maior grupo político em Bruxelas, necessitará de aliados para alcançar a maioria parlamentar. Questionada sobre uma possível cooperação com os euroscéticos do grupo conservadores e reformistas europeus, Ursula von der Leyen deixou clara qual é a sua linha vermelha. O aviso de von der Leyen surge depois de o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, ter dito que o partido Fidesz deverá aderir a esse grupo após as eleições. Orbán tem sido um obstáculo em muitas políticas de apoio à Ucrânia. Outro membro do grupo conservadores e reformistas é o partido Lei e Justiça da Polónia, que esteve no poder até há pouco tempo e que foi óbvio de um procedimento por infração, devido a violações dos tratados da União Europeia.